Só quem conhece uma pessoa perturbada vai deixar o like agora E já se inscreva no canal pra dar aquela moral Tá fazendo o que? Esse parque é meu, já falei a você É melhor tu correr ou eu vou te bater Saiba que eu não tenho medo, se vir eu te dou um soco Devolva o meu urso, eu vou jogar no esgoto Não faz isso Inês, você é mau, isso eu sei Faça avançar que eu dou o urso, também quero o celular sua ladra Agora dá ele aê, vai pega lá sua otária Tu é uma mentirosa e você é uma babaca Saiba que eu tô vendo tudo, filha passe agora para casa Eu só fiz me defender, ela é uma perturbada Eu sei que foi você e vou te dar uma estafa Família, se você também se divertiu com esse vídeo Já deixa o like pra fortalecer a gente Eu vou dar um coração pra todo mundo que comentar Hashtag pestinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau